Já foi dizendo que tudo acabou E a nossa história mal começou Quer dizer que só eu tinha amor A cada beijo que você negou A cada ligação que recusou Eu guardei rancor Se tá fazendo falta pra ninguém Eu sei que ao invés de te perder eu me livrei Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Que esse toque, toque não me toca mais Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Que esse toque, toque não me toca mais Você vai bater, mas eu não vou voltar atrás Vem com a Mohana Vem com o batidão Se tá fazendo falta pra ninguém Eu sei que ao invés de te perder eu me livrei Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Que esse toque, toque não me toca mais Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Que esse toque, toque não me toca mais Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Nem vem batendo na minha porta, ai 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 Que esse toque, toque não me toca mais Você vai bater, mas eu não vou voltar atrás Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escreve, te amo e desiste de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final E eu só queria chamar tua atenção Confesso que você é o teu mal Agora eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Vem com a Lohana Você botou um ponto final E eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora eu tô sozinha sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei quem é o louco entre nós 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 Eu sei quem é o louco entre nós Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só o acaso Eu tô sendo solteiro forçado E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Oh 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 É pra tocar no paredão Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado Eu tô sendo solteiro forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagado É a Ohana Vem com a Ohana Vem no Bastidão Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo E não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se sem nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá lá uma mensagem De provar o que cê valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Me diz aí, hein? O que que você vai falar, vida? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se sem nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá lá uma mensagem De provar o que cê valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí você me fala o que Aí cê vai falar o que Vem com a Lohan Me abraça E ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija E ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não me vê Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Parece que você É um fantasma nessa casa Te ver ou não me vê Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo estriou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Chama a Lohana 779-811-6388 Bora Vitinho Volta logo o príncipe encantado Não deixa essa saudade Me matar Longe de você Eu fico louca Tentando desvendar Os seus mistérios Quem sabe o sonho possa me mostrar Mesmo que meu coração fique em pedaços Só pra ver Só pra ver A luz dos teus olhos a me procurar Ou saber Que existe outra lá em meu lugar Só pra ver A minha foto 3x4 em sua mão Ou saber Ou saber Que o melhor pra mim é mesmo Te esquecer Por amor Por amor Ai amor amor Como eu quero te tocar Ai amor amor Ver o brilho desse olhar Ai amor amor Eu preciso de você Eu preciso de você Deixa de onda Deixa de onda Meu bem vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda Meu bem vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo do amor Me dá um toque Eu já penso em tocar você Me dá um cheiro Que essa noite vai prometer Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo De saudades E de desejos Me manda uma carta Pelo menos pra me consolar Que o meu coração De saudades Não vai aguentar Vem no batidão Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitaliz Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me atrapando na cama do nunca mais Eu sempre falo que vou largar esse nunca mais E nunca largo Vem com o Alô Honey Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitaliz Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me atrapando na cama do nunca mais Iago Borges Tamo junto meu amigo Portal da Vaquejada 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mente nele Oh amor eu quero pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreno Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei O cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ele Mesmo sabendo que ele não vai me atender Tô na vaquejada Tô na vaquejada mas com a mente nele Com a vaquejada Pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade do meu moreno Quem é ancorosa? Eu assumo o que eu sou, tá? Vem no batidão diferente Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei E eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no envia E aí eu não mandei Se eu mando o que eu peço a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que não é lindo Se eu mando o que eu penso a gente não volta E aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade da Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que não é lindo Vem no batidão diferente Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei o solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando Já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só manda um torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor no quadro de ver Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Chama Chama Isso Terminou Espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer Que tá feliz E me perver Que seu beijo vai virar assunto Mas assunto é a lorana Aparecendo de mão da voz contra alguém Jogando na sua cara É que eu te superei Doeu Eu sei E até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Se a noite acabou Passar vergonha viu É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde É a lorana Mas o assunto fui eu na vida Aparecendo de mão dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha viu É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Conquivou Com o que minha sorte não morde Com l Covid não morde Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É alurrando ou não De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não